Rocha comigo, bebê Eu ainda não aceitei nossa separação Minha vida sem você, tá uma confusão A gente não tinha motivos pra se separar Ou será que tinha? Mas você não quis ouvir, você não quis mudar Pra você o melhor foi me abandonar Desculpa ter pedido pra você me ajudar A gente era um casal, então achei que você queria somar Desculpa ter pedido pra você me ajudar A gente era um casal, então achei que você queria somar Menos de duzentos reais era o que você ia gastar A gente não tinha motivos pra se separar Ou será que tinha? Mas você não quis me ouvir, você não quis mudar Pra você o melhor foi me abandonar Desculpa ter pedido pra você me ajudar A gente era um casal, então achei que você queria somar Desculpa ter pedido pra você me ajudar Desculpa ter pedido pra você me ajudar Desculpa ter pedido pra você me ajudar Desculpa ter pedido pra você me ajudar